O que é o Alentejo? Cerca de 5 anos decidi mudar de Lisboa para o Alentejo com a minha família e mudámos com dois filhos, às costas largámos tudo e fomos diretos para o Alentejo e a coisa surgiu muito por isso, como eu trabalho nesta área da comunicação, da criatividade os primeiros passeios que estava a fazer, eu vivo em Estremoujo entrei num teatro lindíssimo, há estruturas fabulosas em Alentejo para criar e comecei a pensar como é que eu fazia aqui qualquer coisa ligada à música que pudesse ser um conceito diferente e daí surgiu a ideia do Guitarra Zoal, achei que casava bem com aquela paisagem é o que eu mais gosto em termos de música do que é feito em Portugal e depois por outro lado também ao lado logístico é muito mais fácil levar um guitarrista do que uma banda inteira depois esta ideia também de criar um conteúdo original ou seja, convidar músicos a fazer um concerto que fosse original ou que nascesse no Alentejo e que depois pudesse crescer do Alentejo para o resto do país quer ver um conteúdo que seja acessível a qualquer pessoa, mas um conteúdo que seja diferente gosto dessa ideia da contemporaneidade e depois de ir variando de edição para edição no primeiro ano tivemos o Total Trips e o filho da mãe no fundo foi quase um confronto de duas gerações no segundo ano tivemos uma coisa muito mais experimental com o Norberto Lobo e o Luís Martins no terceiro ano foi um lado mais de virtuosismo da guitarra e de entrosamento entre o peixe e o franquichavas e este ano, que já é uma ideia que vinha do ano passado, quis fazer uma edição feminina achava que já era testosterona a mais se calhar, mas não é tão fácil encontrar guitarristas a minha inspiração musical vem muito da tradição da guitarra americana gosto muito daquilo que a Francisca e a Mariana fazem nos Minta também há esse lado geracional que me interessa muito de transmissão de conhecimento para a próxima geração para os meus filhos e desafiei a lembrar-me, olha, porque não meter guitarra e com voz de repente começar a introduzir também essa novidade e criar algo que fosse mais folk, blues e quando desafiei a Francisca, ela escolheu a Mariana e é a primeira vez que são duas pessoas que já tocam juntas nada disto é fundamentalista, é fluir com o projeto em si talvez seja o cartaz menos mediático, mas acho que vai ser talvez os conceitos mais bonitos do Guitarra Osvaldo quero fazer uma coisa de massas, a ideia do evento é ser uma coisa mais intimista o meu objetivo é dedicar isto às pessoas locais é fazer com que as pessoas do Alentejo vão e queiram ir ver um concerto diferente acho que ajuda muito também o facto dos espaços serem diferentes, não serem salas convencionais tenho tido pessoas de todo lado, já tive pessoas de Castelo Branco, de Coimbra, do Porto, de Lisboa, do Algarve que foram de propósito ver cada vez mais quero que isto seja um evento bonitinho, que é dos 7 aos 77 é muito interessante, consigo ter idosos, consigo ter crianças todas as pessoas vão e gostam desafiei a Francisca e a Mariana e vamos fazer uma sessão na escola secundária vamos falar com eles, falar sobre música e convidá-los a virem ver os concertos ou seja, as crianças ninguém paga bilhete para ver o concerto vamos ter pessoas, por exemplo, no concerto dia 2 que é o patrocinador na Herdade de São Miguel vamos convidar pessoas do centro de dia pessoas dos lares todos os anos nós vamos um grupo de pessoas deficientes a irem ver o concerto há muito esse lado também inclusivo não é a causa, não é pelo bilhete não é isso que interessa, eu quero que as pessoas vão e que se sintam bem, seja uma criança seja um idoso não é muito interessante, não é perigua